Gente, olha só, muito boa noite pra você que acompanha a nossa transmissão, nós estamos ao vivo Já mostrando imagens pra vocês, aqui a entrada, olha só, o rapaz tá entrando agora Ele foi esfaqueado no pescoço, você tá acompanhando imagens Você tá acompanhando imagens de um jovem aqui, identificado como Júnior, que foi esfaqueado no pescoço O corpo, ele está com o corpo todo lavado de sangue, ele tá com muito sangue, olha só Vamos acompanhar aqui a entrada dele, ó A você que segue nos acompanhando, eu tô registrando exatamente aqui o momento Esse rapaz dá a entrada aqui no hospital José Mendes Deixa eu colocar aqui a nossa internet correta, eu vou já mostrar pra vocês as imagens Gente, eu tô aguardando estabilizar aqui a nossa internet Eu tô aguardando estabilizar aqui a nossa internet, agora sim, vai dar pra gente transmitir? Agora vai dar pra gente transmitir? Eu peço que compartilhem essa transmissão, vocês que chegam aqui na nossa transmissão Você vai vendo imagens agora da entrada de um rapaz identificado como Júnior Um rapaz identificado como Júnior pegou uma facada na região do pescoço E agora ele deu entrada aqui no hospital José Mendes, tudo aconteceu no bairro Mamudia Mede E o rapaz que esfaqueou ele é do Santo Antônio, já chegou a informação pra gente O rapaz que esfaqueou o Júnior do Mamudia Mede, ele é do bairro de Santo Antônio Deram o nome aqui, mas vamos aguardar a polícia confirmar Passaram o nome aqui pra mim Passaram o nome, vamos vendo imagens, olha aí, chega numa moto entre dois rapazes Muito sangue escorrendo aí do pescoço O rapaz ficou todo lavado, o corpo dele todo lavado de sangue E a gente acompanhou o momento em que ele deu entrada aqui, agora há pouco Cerca de dez minutos atrás Ele tá dando entrada aqui no José Mendes A gente tava com problema de internet no início da live, agora a gente já estabiliza aqui Pra mostrar as imagens pra você O rapaz teria chegado perto do Júnior E o esfaqueado na região do pescoço Olha só, uma tentativa de homicídio Uma tentativa de homicídio Aqui no município de Itacoatiara, de forma Ele já foi levado pra sala de emergência ali, mas ele tá praticamente inconsciente Devido ao grave ferimento de arma branca Foi esfaqueado na região do pescoço A todos vocês que chegam aqui na transmissão do Portal do Jota Eu peço que possam compartilhar Eu tô repetindo a imagem da entrada dele aqui no hospital Olha lá, duas pessoas em uma moto O trouxeram e a gente acabou registrando Porque estávamos aqui chegando no hospital José Mendes E eu acabei registrando aqui o momento em que o rapaz identificado apenas como Júnior Foi esfaqueado no pescoço E agora ele segue em atendimento aqui no José Mendes Olha, outra pessoa, uma criança passando ruim aqui Acabou de chegar Uma criança acabou de chegar aqui passando mal também Meu Deus, uma criança acabou de chegar aqui também passando mal Olha a situação Uma criança acaba de entrar aqui também passando mal Desacordada Gente, agora eu consegui estabilizar a nossa internet No início da live nós tivemos dificuldade Mas nós temos informações aqui Nós temos informações sobre esse rapaz aqui Identificado como Júnior Que foi esfaqueado no pescoço O estado dele é gravíssimo Onde foi? No bairro Mamudia Média Me falaram que ele é conhecido como Júnior do Mamudia Média Esse rapaz aí Foi o que trouxeram de informações Ele é conhecido como Júnior do Mamudia Média É tua filha? Tu só socorreu Tu socorreu Ela tá confucionando a garotinha? Meu Deus, olha só a situação, gente Esse rapaz que tá entrando agora Pra você ver, o corpo dele tá lavado de sangue Foi um golpe de faca no pescoço E a situação dele é muito grave Obrigado, Romério, pela audiência Compartilhem essa transmissão Vocês que acompanham Olha só o momento da entrada dele Ele deu entrada aqui A gente vai acompanhar de novo Eu tava aqui, acabei registrando Ele chega na moto Com os dois rapazes Ele chega na moto E acabam colocando ele na maca E aí a gente percebe que Não é a bermuda dele que é vermelha É porque tá ensopada de sangue A bermuda E também Ele tá com a camisa no ombro, parece Deixa eu verificar aqui, gente Boa noite assistindo Obrigado, Emerson Souza, pela audiência Eu conversando aqui Eu peguei a informação do nome dele Que seria Júnior O rapaz que teria esfaqueado ele é do Santo Antônio Quem tava próximo lá viu, né E acabou afirmando pra gente A gente não vai passar o nome ainda? Deixar a polícia trabalhar aqui nessa investigação? Boa noite Eita peste Capeta está solto Não, tá não Capeta está amarrado Pelo nome de Jesus Eu tô com imagem ao vivo agora Do Hospital José Mendes Uma noite de segunda-feira Que era pra ser pacata Tá movimentada Uma tentativa de homicídio O rapaz deu entrada em estado grave Ele tá até Aparentemente desacordado Ou muito grogue Quando ele entrou ali Deu pra gente ver Foi socorrido por dois rapazes Em uma moto E olha só Agora chegou uma garotinha passando mal Uma criança Eu acho que tem uns sete anos, né Rainer? Menos de sete? Deve ter uns quatro anos, né Ela tava convulsionando, né Aí tu socorreu lá? A gente na Colônia Eu ia passando, né Dando uma volta com a família Aí ela pediu socorro lá Eu peguei E trouxe a menina pra cá Pra hospitalar Olha só Muito boa noite Pra quem tá chegando aqui na transmissão A gente vai aguardar aqui A atualização do estado de saúde desse rapaz Só me deram o primeiro nome, né Que na verdade é o último nome É Júnior E a gente não tem aqui o nome O primeiro nome dele ainda Nem a idade Mas aparentemente Pelo vídeo Vamos ver o vídeo de novo, gente? Pelo vídeo aqui Ele tem uns 20 Deve ter uns 28 anos de idade No máximo aí A gente não sabe direito Mas A situação dele é gravíssima, tá? Uma perfuração profunda de faca Na região do pescoço Em uma tentativa de homicídio O Darlan, boa noite Facada no pescoço Com certeza O rapaz queria Eliminar Eliminar o Júnior Esse rapaz De onde vocês estão De onde vocês estão me acompanhando A imagem agora Ela ficou de novo Uma imagem pesada, né Deixa eu tentar estabilizar aqui Mais uma vez Essa imagem Pra você que quer acompanhar Que é parte do Brasil E do mundo O portal do Jota Tá ao vivo Samarone Noé Muito boa noite, meu Boa noite Tá com a tiara Segunda-feira Dia de trabalho Tânia Pontes Pois é, rapaz Era uma segunda-feira Que era pra tranquila e pacata, né Como a gente tem Acostumado a acompanhar Mas olha só O que a gente vê São várias pessoas No hospital José Mendes Uma criança chegou aqui Convulsionando Passando muito mal E esse rapaz aí Que Ele pegou Um golpe de faca De arma branca No pescoço E deu entrada Aqui no José Mendes Jeber Neto Boa noite Ao Jeber Que tá comigo Me acompanhando Do Poranga Muito obrigado Pela tua audiência Eu peço que vocês possam Compartilhar o trabalho Aqui do portal do Jota Nessa noite de segunda-feira A gente vai trazendo Informações pra vocês Ao vivo Diretamente aqui Do hospital José Mendes E Tudo Essa tentativa de homicídio Tudo aconteceu No bairro Mamudia Med Ficar aqui ao vivo Acompanhando, né Vamos ver se a gente tem Algum tipo de atualização Ou de informação O rapaz Ele foi direto Ali pra sala De emergência De atendimento emergencial E agora A equipe do José Mendes Enfermeiros Técnicos de enfermagem Acredito que o médico Também já esteja lá Pra avaliar a situação Desse rapaz Porque foi um golpe aí De faca, né Nós não sabemos Se ele ali tava Consciente ou não Mas Ele foi carregado Foi um rapaz Dirigindo a moto E o outro Sentou atrás Porque não tinha como Um rapaz vir sozinho E a costa do A costa do condutor da moto Fui lá falar com ele Antes de eu abrir a live Muito sangue, gente Muito sangue Você que segue me acompanhando aí De qualquer parte do Brasil Vou Atualizando já A informação pra você Sobre uma tentativa De homicídio Aqui No município de Itacoatiara Vou ficar guardando Qualquer tipo de informação A polícia Certamente nessa hora Já está no bairro E Estando a polícia no bairro Daqui a pouco A polícia militar Baixa aqui no hospital José Mendes Pra começar a entender aí Quem seria O algoz aí do Júnior, né O Júnior que foi esfaqueado Aí no pescoço Boa noite, Dulce Todos que estão comigo Gente, deixa eu fazer assim Eu vou finalizar essa transmissão Eu vou finalizar essa transmissão Eu vou lá no bairro Dar uma olhada Como é que está a situação E aí eu volto a transmitir pra vocês A atualizar as informações Sobre esse caso Do rapaz por nome Júnior Júnior do Mamudiamed Que foi golpeado de faca Aí na região Do pescoço Vou finalizar aqui Vamos estabilizar nossa internet E a gente volta daqui a pouquinho Portal do Jota A notícia é sempre em sua mão Até mais pessoal Tchau, tchau Tchau Tchau